Para o primeiro quadrimestre de 2023, estão sendo ofertadas seis vagas para o programa de mestrado em Engenharia Elétrica, no campus da UTF-PR em Pato Branco. O curso é de graça e não há taxa de inscrição. O coordenador do mestrado, professor Juliano de Pellegrini Lopes, explica que as inscrições serão realizadas em duas etapas. Na primeira etapa, o aluno vai submeter a documentação pelo site, vai preencher a ficha de inscrição, aí depois ele precisa de duas cartas de recomendação, também enviadas por profissionais, professores, enfim, diretamente, né, e também precisa apresentar um projeto de dissertação que vai ser avaliado depois de uma segunda etapa, né, que vem a ser a entrevista com os candidatos, para a gente avaliar o perfil, o projeto, onde a gente conversa com os candidatos, né, e essa entrevista pode ser ou presencial ou online, né, Então, os alunos que não tem condição de se deslocar até Pato Branco para fazer a entrevista, ele pode submeter um pedido, fazer um pedido, né, a gente faz essa entrevista de forma online, remota, né, ao vivo. O programa abrange três linhas de pesquisa com temas variados e é voltado a engenheiros elétricos, engenheiros eletrônicos, profissionais da computação, informática e áreas afins. A gente trabalha com tudo que é o mais moderno nas áreas, né, energias renováveis, sistemas embarcados, veículos elétricos, sistemas ciberfísicos, enfim, né, inclusive o nosso curso de mestrado a gente está com um processo de mudança de nome, né, então o nosso curso ele se chama mestrado em engenharia elétrica, mas a gente está com um processo de mudança de nome para engenharia elétrica, programa de pós-graduação em engenharia elétrica e de computação. Esse processo de mudança de nome já foi aprovado institucionalmente, mas ainda a gente aguarda a aprovação da CAPES. As inscrições são de graça e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro. A previsão de início das aulas é no dia 2 de março. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 3220 2610. O mestrado em engenharia elétrica é ofertado no campus da UTF-PR de Pato Branco desde 2010. Ao longo deste ano serão abertas 26 vagas para o programa, inclusive com a oferta de bolsas para dedicação integral ao curso. A gente tem quatro bolsas CAPES disponíveis e mais três bolsas de projetos específicos de docentes do programa para serem distribuídas entre os alunos, né, então sete bolsas para serem distribuídas e a gente está aguardando, né, a gente tem candidatos, então, para o mestrado e para distribuir essas bolsas, né, então é um incentivo a mais, já que o nosso curso ele é totalmente gratuito, ele não tem nem taxa de inscrição, o aluno não paga absolutamente nada, ainda pode ter a possibilidade de ter uma bolsa de estudos, né, que vai ajudar em cursos, enfim, né, ter uma dedicação, né, receber um valor para poder se dedicar ao curso, né, e se aperfeiçoar cada vez mais, né, porque hoje em dia, principalmente nas áreas tecnológicas como a nossa, né, engenharia elétrica e de computação, o mestrado é essencial, né, então, principalmente para uma melhor remuneração futura no mercado de trabalho e tudo mais, ele é muito importante, né.